Vamos falar de coisa boa? A iogurteira... Mentira! Vamos falar de esporte hoje, ou melhor, de atividade física. E você vai ver que tem uma diferença considerável entre uma coisa e outra, nós vamos observar isso na questão de hoje. Hoje nós vamos falar de mountainboard, de snowboard, e eu tive que olhar pra cá pra poder lembrar os nomes, porque não ficou na minha memória, que maravilha! Hoje nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 34 do Enem 2022, na prova amarela é a questão 18, na prova branca é a questão 9, na prova rosa é a questão 41, e se você gosta de atividade física assim como eu, chega na vibe! Muito bem, eis o texto para nós! Criado há cerca de 20 anos na Califórnia, o mountainboard é um esporte de aventura que utiliza uma espécie de skate off-road para realizar manobras similares às da modalidade de snowboard, surf e do próprio skate. A atividade chegou ao Brasil em 1997 e hoje possui centenas de praticantes, um circuito nacional respeitável e mais de uma dezena de pistas espalhadas pelo país. Segundo consta na história oficial, o mountainboard foi criado por praticantes do snowboard que sentiam falta de praticar o esporte nos períodos sem neve. Para isso, eles desenvolveram um equipamento bem simples, uma prancha semelhante ao modelo utilizado na neve, menor e um pouco menos flexível, com dois eixos bem resistentes, alças para encaixar os pés e quatro pneus com câmaras de ar para regular a velocidade que pode ser alcançada em diferentes condições. Com essa configuração, o esporte se mostrou possível em diversos tipos de terreno, grama, terra, pedras, asfalto e areia. Além desses pisos, também é possível procurar pelas próprias trilhas para treinar as manobras. Texto disponível em www.webventure.com.br O acesso foi feito em 19 de junho de 2019, então uma questão um pouco mais antiga. A questão pergunta para a gente o seguinte, a história da prática do mountainboard, ou seja, tudo isso que foi contado para a gente aí de como o mountainboard surgiu do snowboard, trazendo aí umas influências do snowboard, do surf e do skate, né? Como que você pegou três coisas e acabou gerando uma outra diferente. Então, como é essa história do mountainboard? A história da prática do mountainboard representa uma das principais marcas das atividades de aventura. Observa que o enunciado colocou atividades de aventura. Ele não está perguntando para a gente sobre esportes. Ele está tirando o caráter competitivo da coisa e está colocando só atividades. Embora aqui em cima o texto fale que o mountainboard é um esporte de aventura, o enunciado pergunta para a gente sobre atividades. Desconsidera a parte esporte. Então, essa história do mountainboard que foi mostrada aí para a gente, o mountainboard surgiu dessa forma por quê? Por causa da competitividade entre seus praticantes. Esse e outros esportes de aventura, ou atividades de aventura, surgiu por causa da competitividade? Não, o texto nem aborda a competitividade e o próprio enunciado não tratou como esporte, que dá mais para a gente uma cara de competição. Tratou como uma atividade. Então, a letra A está incorreta. Mas lembrando que nem é tanto pelo enunciado, não. É mais porque não foi abordado nada de competitividade. Letra B. Atividade com padrões técnicos definidos. Aqui o definido mata, porque a questão está falando justamente sobre adaptação. O mountainboard é um esporte que surgiu através de uma adaptação que foi necessária. Então, não é uma atividade com padrões técnicos definidos. A história do mountainboard não representa que as atividades de aventura são caracterizadas por serem atividades com padrões técnicos definidos. As atividades, os esportes, até são, né? Mas quando a gente traz para as atividades, você não tem muitos padrões técnicos, se a gente for separar uma coisa da outra. O padrão técnico, ele vai mais na competição esportiva. Quando você junta ali e vai competir em mountainboard, ou em skate, ou no que quer que seja, você tem os padrões para poder seguir. Se você se desviar de determinado padrão, você perde pontuação, etc. Mas como atividade de aventura, porque a gente vê ali que no surgimento era uma coisa mais para a atividade, depois que foi desencadear uma coisa de esporte, né? Era pela falta de não poder fazer o snowboard, etc. A gente não tem, então, essa questão do padrão técnico. E aí a gente precisa de uma coisa mais adaptativa, mais adaptável para ser a nossa resposta certa. A letra B está incorreta. A gente poderia até falar, né? Atividade com padrões adaptáveis. Talvez ficaria mais na nossa linha de raciocínio. Letra C. A história da prática do mountainboard representa uma das características, uma das principais marcas das atividades de aventura, caracterizada pela modalidade com regras pré-determinadas. A mesma coisa. O texto não tratou de regras. E se a gente fosse falar de regra, a gente estaria falando de uma coisa mais esportiva, na parte mais competitiva. Observa que tanto a letra A, quanto a letra B, quanto a letra C apelaram para esse lado mais esporte, para esse lado mais competição. Na letra A a gente tem competitividade, na letra B a gente tem padrões técnicos definidos, e na letra C a gente tem regras pré-determinadas. A letra B e a letra C dizem mais ou menos a mesma coisa. Na medida que você define um padrão técnico para um esporte ou para uma atividade física, você está colocando, você está pré-determinando regras. As coisas andam juntas, os padrões técnicos e as regras. Um exemplo, o vôlei. Tem as regras do vôlei, beleza. Tem os padrões técnicos, do tamanho da rede, da altura da rede, do tipo de bola. Então, isso tudo faz parte da coisa competitiva. Letra C, incorreta. Letra D. Criatividade para adaptações a novos espaços. Essa trouxe para a gente uma coisa que está a ver com o texto. A adaptação. O texto fala aqui, é um esporte de aventura que utiliza uma espécie de skate off-road para realizar manobras similares à modalidade de snowboard. Chegou ao Brasil em 97, papapá, papapá. E aí, aqui é que a gente tem a história oficial. Então, vai perguntar para a gente da história do mountain board? É daí para baixo. Segundo consta na história oficial, o mountain board foi criado por praticantes do snowboard que sentiam falta de praticar o esporte em período sem neve. Então, eles adaptaram o esporte. Eles desenvolveram um equipamento simples. Tó, 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 tó. Com essa configuração, o esporte se mostrou possível em diversos tipos de terreno. Mas é óbvio que é outra atividade. Não é o snowboard. É uma coisa que derivou do snowboard através de uma adaptação. Então, isso acontece muito nos esportes de aventura. Ah, como é que a gente vai fazer tal esporte se não tem neve? Como é que a gente vai fazer se não tem isso, se não tem aquilo? Vai adaptando, né? A pessoa gosta tanto da prática, daquela atividade física, daquela atividade esportiva, que ela vai adaptando para poder conseguir praticar a atividade numa situação adversa. Letra C, bastante correta. Letra D, necessidade de espaços definidos para sua realização. Também vai no mesmo sentido da A, B e C. Se a gente estivesse tratando como esporte competitivo, a gente estaria falando, sim, da necessidade de um espaço definido. Todo mundo vai fazer no mesmo lugar. Não adianta eu jogar vôlei em Belo Horizonte e o time adversário estar no Rio de Janeiro vai jogar como? Pelo Zoom? Não faz o menor sentido. Então, a gente precisa ter um espaço definido quando a gente está tratando de competição, que não é o caso aí. O caso aí está tratando da criação de um novo esporte, porque de uma nova atividade. Aqui no texto, né? Ele colocou lá o esporte de aventura. Beleza. Então, eu estou usando várias vezes a palavra esporte, mas eu quero que fique claro para você a diferença entre a atividade de aventura que foi colocada aqui no enunciado e o esporte competitivo. Ok? A diferença de atividade esportiva e do esporte como competição. A letra A, B, C e E vão focar mais no esporte como competição e não como uma simples atividade de lazer, atividade física, de prazer. Então, a letra E está incorreta. Necessidade de espaços definidos só se fosse para competição. Nesse caso, a gente está tratando de adaptação a novos espaços. Ou seja, a resposta certa é a letra D. Vamos fazer o X e bora fechar. Questãozinha fácil, né? Nossa, essa é, viu? Mas, por eu estar aqui, aberto para você, para fazer essa questão fácil, contribua com o canal. Tem três formas de você contribuir. Você pode fazer o seu Pix usando o QR Code ou o e-mail puxalingua.gmail.com. Você pode também usar o recurso Valeu Demais do próprio YouTube. E você pode curtir, comentar e compartilhar. Hoje, você vai comentar a palavra adaptação. Curta, comente a palavra adaptação, se você não tiver outra coisa que você queira comentar. E compartilha. Manda para os seus amigos, no seu grupo de colegas que estudam junto com você. Compartilha nas redes sociais e marca o arroba puxalingua que eu vou ficar muito feliz. Aproveita, se inscreve no canal. E aí, em cima, vai ficar um card com todas as correções do Enem 2022 para você aí fazer a prova e acompanhar. Da primeira questão até... vão ser 54 questões ao todo. As cinco de inglês, as cinco de espanhol, as outras 40 de linguagens no geral e mais quatro questões que só tem no caderno verde, no caderno adaptado. Ok? Beijo para você e fui. Tchau. 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 Tchau.